Venha me beijar de uma vez Você pensa demais pra decidir Venha a mim de corpo e alma Libera e deixa o que for nos unir Não vá fugir mais uma vez Vença a falta de ar que a flor do medo traz Tente pensar, pode até ser mal e tal É, mas pode até ser que seja demais Tudo vai mudar, posso pressentir Você vai lembrar e rir Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos rondar Não precisa se assustar Isso é um amor de amor Venha me beijar de uma vez Feito nuvem no ar, sem aflição Venha a mim de corpo e alma Libera a paz do meu coração Não vá se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Tente pensar, pode até ser sonho e tal É, mas pode até ser que seja o amor Vai e vai Você vai se perder outubra Minas santificadas Platan verde Minas santifica TerCal nak妳も Sei bir我在 Quase beijos Beijos Minas 67 cks Penas Pode ser Minas widz Minas 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 Tudo vai mudar, posso pressentir Você vai lembrar e vir Alguma dor que não vai matar ninguém Pode ser vista nos rondar Não precisa se assustar Isso é amor, de amor Venha me beijar de uma vez Feito nuvem no ar, sem aflição Vem a mim de corpo e alma Libera a paz do meu coração Não vá se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Tente pensar, pode até ser sonho e tal É Mas pode até ser que seja o amor E vai Soltar a gargalhada Deixa pra trás O que te entristece Desce, Deus Ai, 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 ai Ei, 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 ei